Oi, nós somos a banda Rota 61, estamos aqui na Web Rádio BW, tamo junto. Um abraço, BW. Paquero! Não esquecer, nem explicar, mas foi legal de ver. Pé, sucesso! Poxa! Não tava preparada. Poxa, quando te vi do meu lado, eu pensei, foi legal de ver. Poxa! Poxa, foi legal de ver. A sua rádio! Não esquecer, nem explicar, sei lá. Mas foi legal de ver. Poxa! Poxa, não tava preparada. Poxa! Quando te vi do meu lado, eu pensei, foi legal de ver. Sei que ser pra sempre não é mais nossa proposta. Conscientemente, essa é a nossa resposta. Lembranças de você. Que ser pra sempre não é mais nossa proposta. Poxa! É sucesso! Foi legal de ver. Não dá pra esquecer, nem explicar, sei lá Mas foi legal te ver Poxa Foi legal te ver Não dá pra perceber, onde vai dar Só sei Que foi legal te ver Oi, nós somos a banda Rota Minha 1 Estamos aqui na Web Rádio BW Tamo junto Um abraço, BW Rock e Roll Quem tá ligado aqui O sucesso não para Bom dia pra você que acabou de levantar Bom dia pra você que está indo trabalhar Bom dia Bom dia Tenha um bom dia Bom dia Tenha um bom dia Bom dia pra você que acabou de levantar Bom dia pra você que está indo trabalhar É sucesso Respiro pleno em meu lugar Em busca do que me distrai Seu olhar Seu olhar Quantas noites eu sonhei Quintos braços Quintos braços eu joguei Meu coração Enquanto ver a chama Que queimam Que queimam em meu olhar Vou tentar te encontrar Tanto tempo Tanto tempo me calei Tantas chances eu desperdicei Hoje Hoje quero apenas descobrir O que me faz feliz Aqui na sua rádio A música é um bala A música é um bala Quantas noites eu sonhei E em teus braços eu joguei Meu coração Enquanto houver a chama Que queima em meu olhar Vou tentar te encontrar Aqui na sua rádio Dentro teu que calei Tantas chances eu desperdicei Hoje que era feio Mas eu descobri O que me faz feliz Tanto tempo me calei Tantas chances eu desperdicei Hoje quero apenas descobrir O que me faz feliz Oh... 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 O que me faz feliz E quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu O teu sorriso me faz sorrir Eu vou de marde até a lua E não cabe tanta saudade Essa verdade É sucesso Eu sei o que eu faço Pra te ver Pra te ver sorrir Eu posso colorir O céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Eu quero acordar Eu quero acordar Faço dos teus braços um lugar mais seguro É sucesso Fazer outro abraço Eu não achei Eu juro Saio do compasso Faço apuros que vier Abra a janela Pra que você possa ver Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Eu caminhei sozinho Pela vua é sucesso Falei com as estrelas E com a lua Tentei no banco da praça É pra nos esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me atrasou Bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça É pra nos esquecer É pra nos esquecer Seu guarda seja meu amigo Me basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Você Me dá pra nos esquecer Beleza Beleza Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Obrigado Obrigado É sucesso É sucesso A sua rádio A sua rádio Saudade Saudade dos anos 80 Onde a loucura não era em vão Saudade dos anos 80 Onde maluco comandava uma revolução Na sexta-feira Saia pra rua com violão Tocava o horror era só festa Não existia essa merda De computador Cadê o meu amigo João? Enfrente a tela da televisão Cadê o meu amigo Nestor? Enfrente a tela do computador Que merda é essa que tá acontecendo? Não foi pra isso nossa revolução Meus malucos estão entendendo Vamos mudar a nossa programação Saudade dos anos 80 Saudade dos anos 80 Onde a loucura Onde a loucura não era em vão Não Saudade dos anos 80 Onde maluco comandava uma revolução Na sexta-feira Saia pra rua com violão Tocava o horror era só festa Não existia essa merda Não existia essa merda Essa merda de computador Cadê o meu amigo João? Enfrente a tela da televisão Cadê o meu amigo Nestor? Enfrente a tela do computador Que merda é essa que tá acontecendo? Não foi pra isso nossa revolução Meus malucos estão entendendo Vamos mudar a nossa programação Saudade dos anos 80 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 A sua rádio A programação que faz a diferença Aqui toca tudo o que você quer ouvir Sintonia total com você Samba Na cara da inimiga vai samba Desfila das amiga vai samba Na cara da inimiga vai samba Desfila das amiga Desfila das amiga Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Oi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai A sua rádio A programação que faz a diferença